Molecada, é o seguinte, são agora 2h12 da manhã, tá bom? Dia 7 de 1 de 2023, madrugada de sábado E eu estava indo repousar, deitar pra dormir, pra descansar, pra hoje fazer uma livezinha pra vocês no dia da comunidade do Xspring, tá bom? Só que mano, do nada, Out of the Blue, a Nansk simplesmente lança a bomba de lançar o Clackion Sim, ele mesmo, Clackion, dentro do Pokémon GO, tá? Então hoje, aqui nesse vídeo agora, eu vou ver com vocês como é que você pode pegar o Clackion dentro do jogo E finalmente consegui esse Pokémon que a gente achou que nunca ia vir pro jogo, tá ligado? E a gente tinha uma esperança que ia vir agora no Tour de Hoenn, mas aparentemente vai vir, já lançou no jogo Então vamos lá dentro pegar ele e ver como é que funciona, tá achou? Pelo que eu entendi, ele vai ser liberado depois de acabar o dia da comunidade do Xspring, tá bom? Eu tô aqui em Sydney agora e aqui ainda está rolando evento, então aqui, teoricamente, não tem ainda o Clackion liberado, tá? Então vamos lá pra Nova Zelândia, onde já aconteceu o dia da comunidade, tá bom? E como é que funciona, pessoal? O negócio é o seguinte Basicamente, é muito simples, mano Não sei se é fácil ou se é difícil de encontrá-lo Mas, teoricamente, você tem que entrar no jogo E depois, quando acabar o dia da comunidade Você clica no PokéShop e ele vai aparecer aqui Em cima do PokéShop, andando, tá ligado? Ele vai ficar meio invisível Mas você consegue vê-lo andando Aí você clica em cima dele e ele vai spawnar natureza Igual o Smeagol ou igual os Pokémon que spawnam natureza de foto, tá ligado? Basicamente isso, mano Você tem que clicar no PokéShop e tentar encontrá-lo Como eu falei pra vocês, não sei se é fácil Ou se é difícil encontrar Não sei qual que é o... O Shiny Hate, não Qual que é o... O Hate dele aparecer Mas eu vou tentar aqui encontrar eles Pra gente ver como é que funciona Senhoras e senhores Finalmente Não demorou muito Olha ele aí, mano Nossa amiguinho Clackion Finalmente Não acredito que eu estou hoje vendo Esse canalha desse Pokémon Dentro do Pokémon Go Mané Pra você fazer capturar ele agora Você vem aqui, ó E clica em cima dele, ó Tá vendo? É... O que ele falou? Tem um obstáculo invisível aparecendo Sei lá o que Ah, eu tenho que sair, ó E senhoras e senhores Ele spawna na natureza Pra você capturá-lo Finalmente, mano Nem acredito que finalmente Temos a oportunidade De conseguir o Clackion Dentro do Pokémon Go Será que está liberado o Shiny? Essa é a grande questão Eu queria muito saber Citar Eu imagino que não Porque é o... Senão meio que ia acabar Com o conteúdo da... Da... Do tour de Hoenn Que vai ter agora Em fevereiro, se não me engano Então eu acho que o Shiny Não foi liberado Mas o Pokémon finalmente Foi liberado E, mano Nem acredito que finalmente Vamos poder completar A Pokédex de Hoenn, mano Sério A de canta completa Joutou completa Faltava só o Clackion Pra completar de Hoenn E ter mais uma medalha de platina Pra ajudar ele pro level 50 Tomate, tá ligado? Senhoras e senhores Vamos embora então Dar uma douradinha pra ele aqui Vou nem brincar Sem brincadeirinha Moleque Deixa eu desabilitar aqui O... É... O Captura Rápida, mano Cadê? Ah, tá desligado já Belezinha Só pra gente ver Registrando a Pokédex E GG, mano Que delícia, mano Sério Que beleza Olha, eu acho que não foi Não é tão difícil de encontrar Porque eu tô aqui Tem o quê? Uns 5 minutinhos andando Encontra ele Então Não é muito difícil Show de bola Mano, imagina, mano Deve ser muito difícil Conseguir um Clackon 100% Imagina conseguir um Clackon 100% Não tem como você usar radar Tá ligado? Eu imagino Tá aí, mano Será que dá pra usar radar Pra encontrar ele? Hum, podemos testar, hein GG, senhoras e senhores Clackon Finalmente Eu nem acredito nisso, velho Finalmente Clackon Registrado Na nossa Pokédex Eu tento e eu já vi Falar dele, mano Que belezinha Nem acredito que eu estou vendo Estou olhando Para esse Pokémon Dentro do jogo, mano Acho que Até que foi legal A mecânica que a gente encontrou Pra introduzir esse Pokémon Dentro do jogo, tá ligado? Eu acho que Essa foi a maior dificuldade E por isso que teve Tanta demora assim Pra ele vir pro jogo Porque na gente Que não tava tendo Sei lá Vai ver Ela teve dificuldade De encontrar Alguma mecânica Pra trazer ele no jogo Porque ele Todo mundo sabe Que ele tem a mecânica dele A ficar invisível, né? Então isso é meio complicado Se trazer pro jogo Tudo mais Com um jogo de Realidade aumentada Enfim, né? Trouxe Está no jogo E Clecãozinho Finalmente está disponível Você pegar Na sua conta Fechou? Lembrando que Ele só vai ser liberado Depois que o dia Da comunidade acabar No horário local De cada lugar Do mundo, tá bom? GG Vamos ver a medalhinha De Hoenn Vindo pra que vai Vem, vem, vem Ladies and the Gents Que belezinha Mais uma medalhinha De platina Na nossa continha 135 Pokémon Registrados Uma única vez Na Pokédex De Hoenn, tá bom? Hoenn, Hoenn Chama como você quiser, tá bom? Então aí, pessoal Basicamente é isso Viu? Olha aí Mais uma olhadinha No Clecão No Kecleon Eu sempre falo errado Eu falo Clecão É Kecleon, né? Enfim Tá aí, ó Mais uma olhadinha 360 graus Nele Show de bola, mané Bacaninha E vamos lá Deixa eu usar o radar Deixa eu ver se o radar Funciona, mano Pra Kecleon Deixa eu ver aqui, ó É... Eu venho aqui Em pegar o Pokémon Vou botar aqui Clica no Pokémon Aí, foi É... Kecleon Vamos ver se vai funcionar, mano É... Ah, tá 100%, né? Ou não? Não, tá 1,5 0,10 Todo Estranetã Limitado É... O radar não funciona Então, mano Vai ser muito difícil Você conseguir Um Kecleon 100% Mas isso aí Né? O importante Que ele foi desligado No jogo E tá aí, pessoal Um vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como é que tá funcionando Como é que você pode pegar O seu Kecleon E completar E registrar Dentro da sua Pokédex No Pokémon GO Se você gostou Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima E hoje tem live, viu? Hoje tem live do dia da comunidade Jogando na conta do... Do desafio da Pokédex E caçando um chumbo depois Na conta principal Lá pra mais, sei lá No Brasil começa as duas Vou jogar lá pra mais... Mais quatro Cinco horas da tarde Eu abro a live Pra gente jogar, tá bom? Beijo no teu coração Até a próxima Com Deus Valeu Tchau